E com o argumento de que as novas regras para o marco legal do saneamento apontam para o retrocesso, a oposição promete não pegar leve com o governo também nessa questão. Nós vamos chamar a repórter Paula Lobão, porque já há parlamentares se posicionando contra os decretos assinados pelo presidente Lula. Quem são eles e quais são esses movimentos, hein? Paula, muito bem-vinda, boa noite pra você. Oi, Evandro, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Pois é, um dia depois do presidente Lula assinar dois decretos que trazem alterações no marco legal do saneamento, o Congresso Nacional, parte da oposição dentro do Congresso Nacional, já começa a se movimentar e se articular para derrubar esses decretos que trazem mudanças nesse marco legal do saneamento, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é lei, foi aprovado no ano de 2020 durante o governo Bolsonaro e essas mudanças trazidas aí pelo presidente Lula por meio desses decretos assinados ontem aqui no Palácio do Planalto, têm sido vistas como um retrocesso, uma mudança não importante, não boa, não positiva para o setor. Eu tô falando principalmente de uma reação do deputado Gilson Marques, do Partido Novo, ele que tá articulando aí a possibilidade de apresentar um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, pra justamente sustar, derrubar as mudanças desses decretos assinados pelo governo do PT e que traz essas mudanças no marco legal do saneamento. A oposição estuda inclusive a possibilidade de convocar o ministro das cidades, o ministro Jader Barbalho Filho, pra prestar esclarecimentos a respeito dessas mudanças. A gente tem a fala do deputado Gilson Marques a respeito desse assunto, vamos ouvir agora o deputado. Os decretos assinados pelo presidente Lula, alterando o marco do saneamento, representam um verdadeiro retrocesso para o Brasil. Ainda não deu nem tempo de colhermos os frutos dessa conquista e eles já querem destruir. Vamos apresentar um PDL pra tentar sustar essas medidas e ainda convocar o ministro das cidades para dar explicações. O partido novo também estuda acionar o judiciário, pois os decretos são flagrantemente inconstitucionais, indo contra a lei. Essas mudanças trazidas por esses decretos também repercutiu de forma muito negativa entre alguns governadores. Eu estou falando dos governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Paraná, Ratinho Júnior, e também do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os três participaram ontem também de um evento de um banco de investimentos aí na capital paulista e durante esse evento eles criticaram bastante essas mudanças, essas modificações trazidas por esses decretos assinados pelo presidente Lula. Porque entre essas mudanças tem aí a questão da privatização, do retorno das estatais e esses três governadores são grandes defensores das privatizações, defendem que uma empresa privada, principalmente no setor de saneamento, presta um serviço melhor à população e de mais eficiência. Inclusive, Eduardo Leite deu uma declaração de que ele considera esses decretos do presidente Lula como um retrocesso. E ele enfatizou que neste momento o Rio Grande do Sul passa aí por um processo de finalização na privatização da empresa que é responsável pelo saneamento naquele estado. A gente lembra aqui, mais uma vez, que entre essas regras, Evandro, do que foram modificadas no marco legal do saneamento, está essa questão do envolvimento das estatais. O governo do PT trouxe de volta as estatais para o setor, elas vão poder atuar nesse setor sem licitação e vão receber do governo federal verbas públicas, dinheiro público, sem critérios. E isso vai acontecer até dezembro do ano de 2025. Eu volto com você ao estúdio. Paulo, muito obrigado pelas informações. Já quero chamar aqui o Marcelo Suano e o Nelsinho Kobayashi. Gente, esse projeto, ele concede às estatais que não cumpriram as metas em décadas mais tempo para que elas possam tentar atingir essas metas. É um projeto também que mantém ali no entorno desses locais empresas que não conseguiriam ou que não conseguiram comprovar a saúde financeira para tocar determinados projetos, mas que poderiam tentar se adequar nesse momento. São cartas de confiança demais para estatais e empresas que não estão conseguindo avançar em algo que já deveria estar à disposição da população, Suano? Sim. Da minha perspectiva, posso estar enganado, mas acredito que não. É muito simples. Tudo tem que ser visto da perspectiva da iniciativa privada, porque é a sociedade que dinamiza a economia. Há um ponto que nós temos que levar em consideração. Quando se fala de questões que dizem respeito, seja a setores estratégicos, seja a questões como tratam do saneamento, tem que se verificar qual é a escala para que aquele que venha da iniciativa privada possa, de alguma maneira, ter rentabilidade, ter lucro. Porque uma empresa não visa apenas apresentar o serviço, ela visa o lucro. E para verificar se economicamente é adequado para ela. O que significa? O projeto não é trazer empresas estatais. Isso é um erro, é um retrocesso. É uma tristeza você verificar o Estado retomando um papel, sem licitação, atuando em regiões ampliadas e trazendo mais custos para a sociedade, sabendo que a própria sociedade pode resolver isso. Bastando que haja transparência e um cálculo preciso de qual é o investimento mínimo e o retorno que pode ser tido pensando a escala daquele segmento que está sendo privatizado ou está tendo a participação da iniciativa privada. Aí é que está o problema. Mas eu concluo apenas com uma coisa. Fico muito feliz em ver o Legislativo trabalhando com o PDL. É um poder que o Legislativo tem e sempre ignorou num período, num passado muito recente. Parabéns ao deputado que está vendo a força que o Legislativo pode ter para trabalhar com os seus instrumentos. Isso deveria ter sido feito antes. A Paula mencionou ali que, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas criticou essa questão da volta das estatais exatamente porque, segundo o Tarcísio de Freitas, na próxima semana, deva haver a assinatura com o Banco Mundial para se preparar um projeto para a privatização da Sabesp. Ela que atua aqui nesse fornecimento de água e esgoto para vários municípios aqui de São Paulo, mais de 300. E que a ideia dele é colocar isso em prática a partir de 2024. Eu quero saber de você, Nelsinho, se você também considera um retrocesso parte da proposta que foi apresentada pelo governo federal para o saneamento básico. Considero um retrocesso e considero ilegal. Porque, veja que, por exemplo, o governador Tarcísio já tem um plano, já deu várias entrevistas falando a respeito da intenção dele de privatizar a Sabesp, já deu várias entrevistas dizendo que há um estudo a respeito disso, já uma conversa, um diálogo estabelecido com o banco justamente neste sentido para viabilizar economicamente esta possibilidade. E tudo isso pautado em algo que nós deveríamos ter, que era segurança jurídica, previsibilidade. E aí quando vem um decreto que é normativamente inferior a uma lei, hierarquicamente falando, e contraria o texto legal, há aí notadamente uma ilegalidade. Quando nós temos uma lei que estabelece diretrizes, que estabelece limites, inclusive temporais, o decreto serve a regulamentar como se vai haver o respeito a essas diretrizes legais. E não, nunca, jamais, contrariar a lei. Nós temos, portanto, um decreto de legalidade duvidosa. O decreto, vamos lembrar, que é um ato unilateral, assinado pelo próprio Presidente da República, sem o crivo da votação em um Congresso Nacional, com representantes do povo e dos Estados. Então o decreto, ele tem uma fragilidade normativa muito grande. Então a gente tem uma ilegalidade que vai prejudicar a quem? Ao cidadão mais pobre. Porque, vamos nos lembrar, há muito, aqui no Estado de São Paulo, poderia ser a privatização, tudo bem. Mas o marco do saneamento, ele serve também a levar saneamento aonde não há. Ou seja, fala-se de construção de meios de levar água potável para muita gente, esgoto a muita gente. E o que vai acontecer? Agora, as empreiteiras, as construtoras, os Estados envolvidos nisso, provavelmente vão judicializar. Haverá aí no meio do caminho alguma suspensão por ordem liminar. E o cidadão mais pobre vai continuar lá, sem esgoto, sem água potável, por um decreto mal elaborado pelo Presidente da República. É, há uma estimativa de que cerca de 30 e mais de 30 milhões de pessoas não tenham acesso à água tratada e cerca de 100 milhões de pessoas não tenham acesso ao esgoto hoje aqui no Brasil.